Em 6 de setembro de 2016 eu fiz um vídeo sobre a história da Cognizeg, recomendo ir lá para mais detalhes até aqui, pois esse vídeo é para o sucessor do Agera, o Jesco. Jesco é o nome do padre Christian von Cognizeg, como uma homenagem, e por tal esse carro existe. Tal carro possui no exterior a mão do Christian, com seu design e ideias. Com isso foi trazida a carroceria ajustável do Regera, podendo de forma hidráulica ajustar os eixos do carro. Por dentro é um monocoque que possui uma central bem tecnológica, onde por tabela ainda mostra coisas evitadas ao motorista, tendo tudo isso em fibra de carbono. Seguindo tudo isso às rodas de 20 polegadas de 5.9 kg na dianteira e 21 polegadas na traseira de 7.7 kg em fibra de carbono leve, respectivamente com os códigos 265-35 na dianteira e 345-30 na traseira, combindo também a um sistema de freio ventilado de carbo-cerâmica para conseguir parar isso tudo. Indo para o motor, a alma do carro se trata de um V8 biturbo muito poderoso que possui uma variação em uma potência, a depender do combustível oposto, tendo com o E85 a melhor performance. Tudo isso é segurado por um chassi de alumínio para aumentar sua rigidez e combinado com uma transmissão chamada de LST, ou transmissão de velocidade da luz, que com seus 90 kg consegue ter as marchas, 9 no total, 50% mais curtas e tendo 21 combinações possíveis de marchas. Essas marchas são controladas por tantura interna que recolhe dados e aplica a elas. tendo estas selecionadas pelo motorista. Tudo isso para fazer esse monstro chegar aos 482 km por hora pela empresa, mas em testes controlados conseguiram fazê-lo passar dos 500 segundos a mesma. E com isso eu lhe estrago a pergunta, o Jessica é capaz de vencer o Sheeran nos 1000 km rasos? Deixa aí nos comentários, já que ele era o carro mais rápido do mundo, pelo menos nesses dados em que são disponibilizados. Beleza? Aqui é o Faro Crush, espero que tenham gostado desse vídeo, um forte abraço a todos vocês, não esqueçam de conferir o vídeo da empresa, tinha outro formato na época, mas espero que vocês gostem do conteúdo que lá eu apresentei. Um forte abraço a todos vocês, obrigado a todos por assistirem ao canal, valeu, falou, fui!